Olá amigos e amigas do meu canal, já estou de volta trazendo para vocês uma nova atualização do resultado parcial da Enquete Wall que revela para nós quem o público gostaria de eliminar no 17º paredão do BBB23. Por favor, deixa muito like nesse vídeo, me ajude a bater uma meta de mil likes. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para continuar recebendo as próximas atualizações dessa enquete até a hora da eliminação nesta quinta-feira. Quem você quer tirar do BBB23? Larissa ou Ricardo Alface? Comente aí que vou deixar um coraçãozinho para você. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste o reality show de Boninho. Antes de ver a Enquete Wall, vamos conferir o resultado também da nossa enquete aqui no nosso canal. Aqui na nossa enquete, quem está na frente para sair é Larissa com 63% dos votos, enquanto Ricardo Alface tem 37%. Vamos então ver como está a Enquete Wall. Na Enquete Wall, Ricardo continua na frente com 50,08% e Larissa em segundo lugar com 49,92%. Então, esses aqui são os resultados das enquetes. Depois eu trago uma outra atualização para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!